Música Boa tarde web espectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos aqui para mais uma transmissão do programa Itajubá Shopping. E hoje nós estamos aqui no restaurante Rancho Caipira, é isso mesmo. Nós estamos aqui no município de Piranguçu e eu estou aqui com o meu amigo Marcelo Bastos. Boa tarde Marcelo. Boa tarde, boa tarde ao pessoal da TV Itajubá, né? É um prazer imenso estar recebendo vocês aqui no nosso espaço, né? Um espaço que está sendo inaugurado esse final de semana. É isso aí. E falando sobre o espaço, né? O pessoal está vendo aí pelas imagens aqui que é bem aconchegante. Aqui vocês prepararam com muito carinho aqui esse ambiente. E ambiente que é para toda a família, né? É isso mesmo, Marcelo? Exatamente. A gente pensando na comodidade, né? Na praticidade, no conforto da família. A gente desenvolveu um ambiente assim bem aconchegante. Simples, mas aconchegante, né? Para estar atendendo bem, para ter um conforto melhor, para você estar almoçando com a gente, né? Almoçando com a gente, uma comidinha caseira, no colgão, a lenha, né? Vamos falar um pouquinho desse grande diferencial de vocês aqui no rancho. Exatamente. O diferencial nosso é a comida caseira, a comida mineira, né? Então a gente tem assim um cardápio hoje reduzido, porém um cardápio bem mineiro, que é o arroz, o feijão, a macarronada, a leitoa, o frango caipira, o filézinho de tilápia e a costela de bovina, né? A costela de vaca assada também, tudo assado na fornalha, né? Então isso é uma coisa da tradição mineira mesmo. Certo. E pessoal, vocês estão vendo agora aí pelas imagens que a cozinha, gente, é bem próximo aqui das mesas e o cheiro aqui está maravilhoso. A gente fica aqui conversando, batendo papo, né? Nessa tarde aqui, um final de semana muito agradável. E lembrando, pessoal, que o Marcelo, ele está oferecendo aqui almoço aos finais de semana. Portanto, infelizmente, de durante semana, vocês não vão poder saborear essas delícias aqui. Mas final de semana, você não pode perder. Já faça sua reserva, porque aqui é somente com reservas, tá, pessoal? E, ô Marcelo, fala pra gente o telefone pro pessoal que está fazendo a sua reserva. Exatamente. O telefone é o 35998246204 ou 3599240025. E só complementando a questão da reserva, né? A gente... Por que a reserva? Pra gente ter um número de pessoas reduzido, né, no nosso espaço, né? Ou a gente ter uma capacidade pra atender 50 pessoas, né? Pra ter uma comodidade melhor, pra gente servir melhor, pra gente dar uma atenção especial ao cliente, né? Porque, às vezes, em determinadas situações, a gente acaba passando despercebido. E o nosso propósito aqui não é deixar ninguém passar despercebido, entendeu? Então a gente trabalha com a nossa família, eu, minha esposa, meus pais, pra atender a família de vocês, né? Que vêm aqui prestigiar a nossa comida, o nosso espaço. Então a gente vai estar trabalhando, né, ao sábado e domingo. E lembrando que a reserva a gente vai estar fechando até sexta-feira, meio-dia, entendeu? Por que fechar sexta-feira, meio-dia? Pra gente já se programar ao final de semana. Pra gente não fazer aquela comida demais, entendeu? Pra estar sobrando. Então a gente faz exatamente aquela quantidade que o cliente reservou. Então a gente vai fazer aquele número de pessoas. E o pessoal que, às vezes, quer chegar um pouco mais tarde, né? Que é uma opção que a gente tem. Pode estar mandando mensagem. Agora, o Marcelo, eu vou estar chegando em duas horas da tarde. Já deixa um franguinho pra gente. Então a gente vai estar preparando ali, por volta do horário, a pessoa tá chegando, fazendo arrozinho fresquinho. Então, assim, isso é o nosso diferencial, entendeu? Aquela comida fresquinha, feita todo dia. Uma saladinha que a gente tem aqui na horta nossa, mesmo que na roça, entendeu? Então são coisas, assim, que a tradição mineira, né, consegue oferecer. E só lembrando que a gente tem um cardápio aqui, especial, que é o porco na lata, entendeu? É uma carne na lata, que é um procedimento do pessoal antigo, né? O pessoal fazia pra armazenar carne. Eles preparavam aquela carne de porco e armazenavam na banha de porco. Então essa é uma tradição que a gente tem aqui. É uma coisa que não se encontra mais, né? O pessoal fala que até é uma iguaria, né? Que a gente tem, e o pessoal que veio prestigiar ontem aqui, saboreou, falou muito bem. Então, assim, é uma opção a mais que a gente tem também, entendeu? Sim, sim. E além disso, a gente tem algumas coisas que a gente produz aqui na roça, que é o tempero caseiro, o colorau, temos rapadura, temos conserva de pimenta, entendeu? Então vamos ter bastante coisa aqui no nosso empóriozinho, né, que a gente faz também com coisas da roça aqui. Nós estamos aqui no município de Ipirango Sul. Qual que é o bairro aqui mesmo? Aqui é o bairro Antunes de Cima, entendeu? A referência aqui é próxima à igreja São Pedro, né? Que é a igreja, que é a referência do bairro aqui. Mas é no link, né, na descrição abaixo, a gente vai deixar a localização pra você, que não tem erro, vai trazer vocês aqui, aqui na porta do restaurante. É isso aí. Independentemente do dia e horário que você estiver assistindo esse nosso programa, é só você estar entrando nas redes sociais aqui do Rancho Caipira pra você estar conferindo qual que vai ser o cardápio do final de semana em que você vai poder estar reservando e saboreando essas delícias aqui que, ó, gente, ó, é o ambiente, a atenção que o Marcelo dá pra gente aqui. A gente se sente muito vontade. Então você pode estar fazendo aí a sua reserva pra você e toda a sua família. Ô, Marcelo, fala aqui um pouquinho pra gente, só pra gente estar encerrando esse nosso bate-papo, né? Porque o cheiro tá maravilhoso, gente. Eu já quero logo saborear essas delícias, né? Não vejo a hora. Ô, Marcelo, fala um pouquinho pra gente. Além, né, das reservas, né, dos almoços, no caso, se a pessoa quer fazer uma reserva, quer fechar aqui o local com você para uma data comemorativa. Exemplo, festa de aniversário. É possível também? Sim, exatamente. Isso também é um ponto importante que a gente vai estar fazendo. Por conta da gente estar trabalhando com reserva, você quiser fazer um evento fechado aqui, você consegue, entendeu, reservar o final de semana, o sábado ou o domingo, pra estar fazendo o seu evento. O mínimo de pessoas que a gente pede, o mínimo de 30 pessoas, entendeu? Com reserva confirmada. A gente vai estar esgotando a nossa reserva pro dia, né? No caso, a gente vai colocar no site lá e vai estar fazendo o evento pra você, entendeu? Confaternização, daqui uns dias tá aí o final de ano, o pessoal quiser fazer uma confaternização, festa de família, entendeu? Então é só entrar em contato com a gente, faz a reserva, daí pros demais que vão entrar lá nas nossas redes sociais, já vão ver que tá esgotada a reserva, entendeu? Então, você consegue fazer um evento pra gente sim. E só falando mais um pouquinho do nosso cardápio, só pra gente concluir, como que a gente vai trabalhar? Hoje eu tenho quatro cardápios, que é o francaipira, que a gente falou, né? O filé de tilápia, a leitopa, o uruca e a costela bovina. E como que vai funcionar? Cada dia, cada final de semana, a gente vai trabalhar com um prato específico. Sim. Por exemplo, a gente já vai postar lá na terça-feira, sábado, vai ser o sábado do francaipira. Então, o pessoal que vai vir pra cá, já vai reservar, e a gente vai tá fazendo o francaipira com os acompanhamentos. Domingo. Domingo, da leitopa pro uruca. Então, o pessoal que vai vir pra cá, vai fazer essa reserva, e vai vir. Então, a gente vai intercalando esse cardápio, entendeu? Pra não ficar um cardápio repetitivo. E também a gente não agregar muita opção no dia, que acaba dificultando essa praticidade nossa de fazer um negócio bem bacana, de dar uma atenção especial, entendeu? E além dos pratos, a gente tem algumas porções, né? Que é uma porção de frita, a porção de carne na lata, entendeu? Que a gente faz. A porção de mandioca, e a porção de calabresa. E tem aquela cervejinha gelada, né? Que o pessoal quiser tomar uma cervejinha antes de almoçar, pra abrir o apetite. Tem uma cachaçinha que é da terra também aqui, entendeu? Então, o pessoal quiser degustar uma cachaçinha, um aperitivo, pra abrir o apetite, né? E tem o famoso macarrãozinho, né? Que é o macarrão com massa, que a gente fala aqui na roça, que é o macarrão da Joana, que é o tradicional da região, hein, viu? O pessoal que vem, experimenta, volta pra comer, eu tenho certeza. E aí, pessoal? Fiquem aí de olho, que daqui a pouquinho eu vou voltar, já pra mostrar pra vocês, né? E vou fazer a famosa degustação, que vocês já sabem, que no Programa Ita de Bó Shopping é assim, a gente sempre mostra pra vocês a degustação. Então, fiquem ligadinhos aí, não saem daí. De volta aqui no Rancho Caipira, agora o Marcelo vai falar de um grande diferencial que você vai encontrar só aqui no Rancho Caipira, não é mesmo, Marcelo? É isso mesmo, Marinha. Como a gente tava falando agora há pouco, pessoal, né? A gente tem algumas coisas aqui que é produzido aqui no nosso bairro, né? Coisas da terra, que a gente vai ter aqui um empóriozinho, né? Que o pessoal quiser levar pra casa. A gente tem essa rapadura aqui, né? Que é feita aqui. Essa cerveja artesanal, que é boa demais. Cervejaria Jacu, meu amigo Luiz, que produz aqui do nosso lado, né? Tem vários tipos de cerveja. E aqui é o famoso colorau, né? Que é o Urucum, que o pessoal conhece. E o temperinho caseiro, né? O pessoal quiser fazer com a comidinha em casa, né? Levar o nosso colorau aqui, o temperinho caseiro, a gente vai ter também aqui. E aquela... Não esquecendo, né? Daquela cachaçinha. Essa cachaça aqui é de Luminosa. Um bairro vizinho nosso aqui do Antunes, né? Norte, a gente tá localizado. Então, é um aperitivo pra gente abrir o apetite pra comer aquela leitoinha, né? Então, a gente tem também. Isso você vai encontrar aqui no nosso empóriozinho, né? Isso aí, Aline. Agora chegou o momento mais esperado, tanto por mim, quanto por vocês que estão aí nos assistindo, que é o momento da degustação. Gente, olha só que delícia. Comida mineira é a melhor comida que tem. Vamos lá experimentar? Muito bom, gente. Uma delícia. Então, não perde tempo. Já faça a sua reserva e venha saborear essas delícias aqui do Rancho Caipira. Diretamente aqui do Rancho Caipira, Aline Cristina para o programa Itajibá Shopping. A deputada tem o país. A deputada tem o país que tem o país que tem o estilaxo.